Oi pessoal, tudo bem? Sou o Prof. Nabor, professor de Matemática dos Terceiros Anos do Colégio Laçalha em São João e estou aqui para te fazer um convite no dia 30 de setembro, agora deste mês, para participar de mais um projeto Laçalhista no Enem. Eu e o professor Cadu Pimentel, professor de Matemática lá do Laçalha Bel, estaremos cheios de dica e macete para te auxiliar nesta prova do Enem que vem agora, certo? Conto contigo, conto com a tua presença, um beijão para ti e até a nossa próxima aula.